Música 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 Tinto-me tão leve E vai ajudar-se de me reba-me-garra Ele é o único somente Eu vou agratar Sinto-me tão leve Não é como é que está Olha Olha o meu puto, deve agir-te a criar Recurda-me estar na memória A armazenar Tenho o pulmão branco A brilhar Não vou-me a isonar no lugar Onde é no teu lugar Podes bailar e tal Mas no teu lugar Eu busco na tua parte A tua situação Porque quero fazer grana Não quero ser de alma A humilhação Olha o brilho a tudo O que levo no meu cordão Para falares comigo Tu tens que ter ambição Entendes um pouco a tua A tua humilhação que tive que passar Tipo Jesus Mas se eu morrer na cruz Para um dia o seu povo não darei Vivir na morte Se eu sei que ele cuida de nós Nunca foi sorte Sei que vou viver com ele Nunca foi sorte Deixa-te essa vida Fazer essa gente Já faz parte da vida Tipo olha para o teu caminho Deixe outros em paz Quando estou contigo Não sei a fim do que estás Sinto-me tão leve Sei que nasces do meu sangue Eu posso me agarrar Sei que ao lado útil De nada vai-me acontecer Tipo eu estou aqui Depois eu vou estar com ele Oh let's go Estou sendo nessa cara Tipo o Mario Kart Quero hoje de ti Sinta-me mais livre Tu não foste a verda Para um gajo tipo eu Dizem que o erro é meu Parte do dinheiro Que passa é para me entreter Sinto-me vazio Portanto Não dá para entender É sempre como eu estou Outro